Oi, meu filho! Vai comprar quem? Ai, não sei, tô escolhendo ainda. Tô escolhendo ainda. Olha, senhora, eu batei cinco, roubei dez milhões de dólares O Banco do Brasil, eu posso ir para o Supremo? Olha, meu filho, faz o seguinte, vai lá para Bangu, que a turma toda está... Não, mas o pessoal está indo todo mundo para o Supremo, como é que eu faço? Ah, meu filho, não vai para o Supremo, não. Não vai para o Supremo, não. O chefe do PCC está indo para o Supremo. Não, é lá que é o quente. Não tem mais vaga. Não? Não, completou agora. Completou. Dá para ter cirurgiação de Bangu para o Supremo, para a Brasília? Acho que vai direto lá no céu. Agora fechou, é direto, vai assim, vai lá, sabe? Acabou. Eu quero ir para o Supremo. Eu quero ir para o Supremo, eu roubei 5 milhões de dólares. Acabou, o Supremo não é confiável mais. Acabou, já era. Está tudo dominado. Se o garfo...